Esquecer-se de si E essa foi uma lição extraordinária Enfim, que não se reduplica Mas que serve de linha de orientação Ou devia servir de linha de orientação para todos nós Eu não sou o grande orador, não tenho facilidade de palavra E normalmente escrevo as coisas que tenho para dizer E é com muita lealdade aquilo que vou fazer Portanto, eu vou ler o meu texto Passaram mais de 50 anos Desde que o padre Manuel Antunes escreveu que Hoje a filosofia faz questão Hoje a filosofia é questão É uma enunciação afirmativa Peremptória Carregada de convicção inabalável Com valor de verdito Exprimem-se aqui Três marcas inconfundíveis Da sua arte de pensar O sentido da atualidade Hoje A fidelidade ao espírito questionador da filosofia Faz questão E a consciência dos muitos assaltos A que a filosofia estava Este texto tem à volta de 50 anos E portanto, os muitos assaltos de então Que continuam fundamentalmente a existir Na nossa contemporaneidade O daítico temporal Hoje Enche de preocupação o observador participante Que é Manuel Antunes Mas não afeta só o ato de filosofar Intervenha em permanência Como agente de atualidade Para todos os temas por ele versados Sejam questões Referentes à antiguidade clássica Ou manifestações modernas O hoje Figura como constante Do seu ensaísmo Também a essência interrogativa do filosofar Traduz a aplicação À universalidade da razão filosófica Um traço de questionamento Inerente ao conjunto da sua obra Seja ela de filosofia De história da cultura De crítica literária Ou de doutrina sobre educação É o que deparamos Quando ele nos define Crítica literária Por exemplo Como pergunta pela palavra da poesia Embora a explanação Do que cada uma destas marcas Opera na obra de Manuel Antunes Merecesse uma análise de pormenor Não vai ser esse o fio condutor Da minha comunicação Partirei antes à descoberta Do que poderá ser A concepção de filosofia Subjacente ao conjunto da sua obra E a primeira questão A que não há maneira de fugir É saber Se num autor Que se moveu como profissional Na área da história da cultura clássica E das manifestações culturais Modernas e contemporâneas Existiu Uma experiência interrogativa Própria Da prática do filosofar A resposta Terá de ser encontrada Nos muitos textos Que no seu corpus literário Não só versam Sobre temáticas E figuras representativas Do património filosófico Como fazem da filosofia Em si mesma Objeto de atenta indagação Ao proceder assim O historiador E professor De cultura clássica Não se mostra infiel Às regras da arte Antes Cumpre o seu ofício Levando-o A um nível De excelência Que só raramente Vemos Atingido Por outros Também a história Como sabemos E ainda esta manhã Nos foi lembrado Na primeira Na primeira conferência Também a história Fala grego E tem na semântica Do seu nome A ideia De indagação De recolha De informação Qualquer que seja A natureza Do que se pretende Conhecer Com mais profundidade E segurança E o questionamento Típico Dos filósofos Que como parece óbvio Não deixa indiferente A curiosidade Do historiador Impõe-se sobretudo Espíritos exigentes A quem o trabalho Positivo De coligir E enquadrar Séries de acontecimentos Figuras E casos Não satisfaz A essas mentes Importam muito mais Os porquês Do que aconteceu Em determinado Tempo e lugar E para além Das razões Dos acontecimentos Particulares Importam Mais ainda Os porquês Essenciais E últimos Acerca do sentido Da existência E do próprio Universo É esta estirpe De intelectuais Que pertence O padre Manuel Antunes Na qualidade De historiador E de filósofo Da cultura Compreende-se Por isso Que nele A filosofia Comece por Nos aparecer Como fruto De investigação Em história Da cultura Tendo por foco As culturas Grega e Latina Mas isso É o que parece Quando entramos No vasto Universo Dos seus escritos Na realidade Desde Muito cedo Ele sentiu O chamamento Da filosofia Área Em que se licenciou Em 1943 E a que sempre Se manteve Fiel Embora Sem conseguir Dedicar-lhe Tempo E energia Que iam sendo Desviadas Para outras Tarefas Consideradas Mais urgentes Ficou Ficou Assim Por cumprir O projeto De doutoramento Sobre Mística E filosofia Em Plutino Em que Ele dizia Em carta De novembro De 1959 A Jorge De Sena Ter começado A sério Ainda que À custa Considerava Ele De enormes Sacrifícios E são Também Matérias De filosofia E Ainda O trabalho Sobre Plutino Que ocupam O interesse Que ele Demonstra Em 1981 A Maria Ivona De Ornelas De Andrade Sua colaboradora De modo A ficarem Preparados Esses textos Para publicação Infelizmente O agravamento Do estado De saúde Seria então O grande Obstáculo Mais uma vez À sua Assumida Vocação Para a filosofia Sem ter podido Deixar-nos Um trabalho Sistematizado Nessa Especialidade Dado Dado que Nem sequer Foi Até hoje Ainda Localizado Um único Exemplar Da dissertação De licenciatura O que é Estranhíssimo Resta Resta-nos Tentar A reconstituição Das principais Linhas De força Do seu Pensamento Disseminado Pelos textos Da obra Completa A minha A minha Comunicação Vai Tentar Ver Quais foram Os pontos Relativos À génese E natureza Da filosofia E em particular Da filosofia Grega Que ele Sublinhou Nas lições De cultura Clássica Determinei Também No inventário De tópicos Sobre o conceito De filosofia Que aparecem Espalhados Pelos Diferentes Textos Ensaísticos Em que Predomina O tratamento De matérias Que a tradição Intelectual Costuma Classificar Como tendo Cunho Filosófico E por fim O que não Farei hoje Mas Sairá depois Em Comunicação Em publicação E por fim Sondarei A indagação Metafísica Que ele Desenvolve A partir De diferentes Áreas De saber Que mobilizaram O seu interesse Intelectual Por exemplo Dado que não Me vou deter Nisso No Espantoso Ensaio Intitulado Poesia E Ontologia Em memória De Vitorino Numésio E que aparece No Digamos No enquadramento Da estética E crítica literária No âmbito Das obras Completas E evidentemente Há aí Uma componente Filosófica Relevante Mas Deixemos isso Para Para depois Qual A ideia De filosofia Que Encontramos Nas suas lições De história Da cultura Clássica Numa disciplina Que era oferecida No primeiro ano Das licenciaturas À generalidade Dos cursos Ministrados Na faculdade De letras Compreende-se Que as linhas Programáticas Obedecessem ao propósito De uma introdução Naturalmente Generalista No que concerna A noção De filosofia As referências Tinham de ser Sumárias Apesar Da importância Reconhecida À génese Grega Dessa manifestação De amor À sabedoria A que o logos Dá acesso De facto Verificámos Que as linhas Programáticas Da disciplina Contemplavam Alguma informação Sobre as grandes Correntes Da filosofia Antiga Mas não Sobre a Especificidade Do saber Filosófico No destaque Que ele aí Atribui Aos conceitos Fundamentais Da cultura Clássica Por onde Começa Enfim A chamada Sebenta Dessa cadeira Não aparece O conceito De filosofia Apenas o de logos O conceito Mais próximo Diríamos Embora Também Existam As chegas Inseridas Na análise De outros conceitos Por exemplo O próprio conceito De cultura A filosofia A mais notável Criação Da Grécia Antiga É o modo Singular Como os gregos Isto Estou a Digamos A sintetizar O que ele Diz Na Seventa É o modo Singular Como os gregos Pensam A sua A sua Relação Com a Natureza A vida E a sociedade O seu começo Remonta Ao século VI Serviu-lhe De ver Sua cidade De Mileto Na Jónia Tanto o aparecimento Em Mileto De figuras Que personificam A orientação Mental Para a procura De respostas Para o espanto Causado Pelo espetáculo Da natureza E da existência Com a variedade De respostas E de escolas Que se seguiram Decorrem Como real São professor De contextos Sociais Objeto De indicação Criteriosa Ainda que Bastante Sumária O de Alvar Em Mileto Do sol Da razão Como amor Da sabedoria Ficou a dever-se Cito A uma vida Social Menos sujeita À pressão Coletiva E mais livre Do impacto Da tradição Uma vida Económica Própria Uma vida De relação Com outros Povos Mais variada E mais intensa Uma vida Cultural Já Com certa Consciência Histórica Fim de citação Ao inserir Nas condições Peculiares Da sociedade De Mileto O despontar Da atitude Filosófica Põe em prática A metodologia Da história Cultural Em que A sociologia Do conhecimento Mas uma sociologia Do conhecimento Não determinista Desempenha Uma função Explicativa Importantíssima Fica claro Nas lições De cultura Clássica Que a filosofia É uma manifestação Do chamado Milagre grego E tenho cuidado De registar Cito Que não poucos Ainda hoje Consideram Uma criação Helénica Pelo princípio E sentido Da universalidade E da realidade Toon Que a domina Desde o começo Ao termo Fim de citação O cuidado De mostrar A atualidade De saberes Adquiridos Pelas escolas Antigas De filosofia É uma prática Permanente Do seu magistério A propósito Da mundividência De Cínicos E estoicos Mostra Quanto ela É fundamental Para se compreender O mundo De hoje Entende Cito Que não conseguiremos Compreender Completamente O nosso tempo Se não tivermos Em conta A presença Nele Dessas atitudes Desses dois estilos Dessas duas orientações Dir-se-ia Que todas as formas Mentais E vitais Do passado Confluem No presente Para Na ebulição Do pensamento Se transformarem Fim de citação É no retrato Intelectual Que traça Dos pensadores Antigos Que deixa Entrever Uma ideia De filosofia Em que por vezes Dir-se-ia Que a si próprio Se retrata Enquanto filósofo Isso mesmo Descortinamos No modo Como ele Apresenta A visão De Seneca Sobre a condição Humana No estudo Que Consagrou Ao autor Das cartas Diz Alucílio Depois de afirmar Que ele Seneca Não foi Um tratadista Profissional Nenhum Investigador Rigoroso Prossegue Dizendo Que Cito Foi um psicólogo Foi um moralista Foi um metafísico Do acontecer Humano Foi um diretor De consciência Como tal O que ele Visou em primeiro lugar Foi não atingir A verdade Em si E por si Mas tornar A verdade E ficar Fim de citação Com o filósofo De Córdoba Entramos Na escola Da filosofia Prática Nela A demanda Amorosa Da sabedoria Mais do que apostada Na contemplação Da verdade Cuida De realizar A verdade Na vida Procurando Manter-se Serena No meio Desagruda Da existência E seguir Com constância A ordem Profunda Da natureza Nisso Consiste O que O padre Manuel Antunes Em texto Datado De 1957 Chama Existência Autêntica E O tempo Passa Enfim Nós dizemos Que O tempo Passa A arte É longa E a vida É breve E portanto Eu passo Muito simplesmente À conclusão Isto depois Poderá ser Lido Com Quem tiver Interesse Em ler Estas Estas Coisas Deve haver aqui Uma conclusão Senão Eu reproduzo Que é uma técnica Para quem lê Ou para quem Terá Textos Que podem ser Demasiado Extensos Para aquilo Que vai ser Apresentado É normalmente Munir-se De uma conclusão Relativamente breve Que possa Cumprir Aquilo Que o senhor Presidente Da mesa Nos põe Portanto Conclusão Entre as muitas Questões Essenciais Levantadas Pelas páginas De reflexão Teórica E de meditação Humanista Do padre Manuel Antunes Conta-se Do visível Declínio Nas sociedades Contemporâneas De países A que ele Chama Países Utilitários Se hoje Vivesse Muito Nos poderia Ensinar Acerca Das Conotações De oportunismo Que gradualmente Se foram Apoderando Das políticas Desses países As revoluções Provocadas Pelos Crescentes Avanços Do conhecimento Científico E das Tecnologias Abriram Caminho Ao Homo Tecnicos Para o qual A ratio Foi perdendo A nobreza Ancestral Do pensar E do ajuizar Ficando Gradualmente Reduzida A ratio Aos interesses Do calcular E do computar São sociedades Em que se perfilam Formas De transformação Profunda Do humano Cujas Pegadas Mais do que Desaparecerem Como À beira Do mar Um rosto De areia Segundo a famosa Premonição De Foucault Nas linhas Finais De Le Mou E Le Chouze O aproximam O humano O aproximam Aceleradamente Das trevas Abissais Do pós Humano A esta visão Crepuscular Do homem E da filosofia O realismo Otimista De Manuel Antunes Tenha ousadia De prometer Tempos De renascimento Com fé E esperança Invencíveis Anuncia Que renascerá Cito E concluo A filosofia Para Na piogada Da religião Poder Fornecer Razões Válidas De viver E criar Aquele espaço De contemplação Que já Na perspectiva Dos gregos Definia O homem Verdadeiramente Livre Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos